Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bec Moraes, esse daqui é o Ted, e no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo de escova e fala e eu vou testar um produto que eu comprei, já testei no pelo do Romeu, que é o Hydra Soft Toach da Pet Society, tá? Tô animada pra ver como é que vai funcionar aqui no pelo do Ted, porque é totalmente diferente, é mais crespo, precisa de mais hidratação, então vamos ver como é que vai ficar o resultado no vídeo de hoje. Bora lá começar, já tô com a minha escovinha aqui na minha mão, eu já falei várias vezes a marca dessa escova, a marca nunca me nota pra gente fazer parceria, pra eles me mandarem mais escovas pra testar, então eu não vou ficar fazendo propaganda de graça, tá pessoal? É só assistir um vídeo antigo que vocês vão saber qual marca que é. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, deixa o like, né, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e compartilha esse vídeo com alguém que tenha esse tipo de cachorro ou algum cachorro, porque eu sempre dou dicas pra melhorar a vida e a educação do seu cachorro, seja qual for a raça ou sem raça, tá? E outra coisa, outro anúncio, eu quero falar que eu troquei de microfone, pessoal, investi aqui no canal, comprei um microfone bem melhor e bem mais caro, inclusive, então vocês me falem aí, me dê o feedback de como tá o áudio, se está melhor, porque eu ainda tô aprendendo a configurar ele, tá? Então bora lá, vamos lá começar a usar aqui, então. Eu já dei todas as especificações deste produto, tá? Que é esse daqui, ó, no vídeo que eu fiz sobre o Romeu, né, escovando o Romeu, então eu não vou ler toda a embalagem de novo aqui com vocês, é só você ir lá ver o vídeo que eu vou explicar a proposta, mas esse produto aqui, ele promete uma cauterização nos fios, né, ele hidrata e sela as cutículas do pelo, deixando eles mais macios, evitando que embarasse, e é tudo isso, eu expliquei tudo lá no outro vídeo que tá aqui aparecendo pra vocês, tá? Então eu já vou começar usando aqui no pelo do Ted, tá? Ele tem uma bruma, né, um spray bem gostosinho, bem fininho, um cheiro bem gostoso, já falei isso no outro vídeo, tá? O pelo do Ted tá bem ressecado, ele tá precisando de um banho, o Ted tá tratando alopécia, antes que você venha aqui nos comentários ser bem inconveniente e falar por que que o pelo do Ted está tão ressecado, eu já aviso você que o Ted tá com um problema de saúde, né, um problema de pele, na verdade, que é alopécia, tá, pessoal? Poistosa, então o pelo dele tá demorando mais pra crescer, a gente tá fazendo alguns tratamentos pra melhorar isso, então já fica o aviso aí pra quem for fazer algum comentário sobre isso, tá? Vou começar aqui a escovar, e esse produto, pessoal, já tá super aprovado, é a segunda vez que eu tô usando, já usei no pelo do Romeo, que é um pelo liso, tá? Bem liso, bem hidratado, bem gostoso, e o pelo do Ted também não tá deixando nada a desejar na questão de deslizar, sabe? Eu percebo que ele realmente solta, esse produto solta a pelagem, deixa bem fácil de deslizar, lógico que a escova também ajuda, né, essa escova de pinos, ela é muito boa, então tudo é um conjunto, tá? E o Escova e Fala é assim, eu vou escovando o Ted, a gente vai falando sobre vários assuntos, e o assunto de hoje, pessoal, é o evento Pet South America, tá? Que tá aparecendo aqui pra vocês, 2024, 2024, evento qual eu vou participar esse ano pela primeira vez, pessoal, na minha vida eu tô indo nesse evento. Pra quem não conhece, eu também não conhecia muito bem, eu já via outros youtubers, né, youtubers, pessoas que, influencers de conteúdo pet indo, mas eu nunca tive esse contato específico sobre o que que era esse evento. E aí eu descobri esse ano que ele é um evento onde ele mostra as novidades do mundo pet, tá? As empresas vão lá e expõem, então tem vários estandes, eu vou tentar ir colocando umas fotos que eu achar aí na internet, pra vocês entenderem como que é, e aí lá eles vão mostrando as novidades, as coisas que as marcas vão querendo apresentar pro público, tá? Então, o que que eu espero ver? Tomara que tenha escovas novas, tenha produtos de pentear novo, coisa pra pizza alemão. E outra coisa, pessoal, eu fui convidada por uma marca, tá? E no vídeo de hoje eu vou revelar qual que é. É a Sun Pet, tá? Essa marca que tá aparecendo aqui pra vocês, é uma marca que eu tenho já um produto deles, que é aquela cesta de transporte, aquela bolsa de transporte, que é pra avião, pessoal. Eu já mostrei aqui, tem review no canal, inclusive, e eles me notaram e me convidaram dessa vez pra ficar lá no stand deles, tá? Pra mostrar as novidades deles, então eu tô super animada, tô me sentindo honrada, e eu espero que vocês acompanhem tudo isso comigo, porque sim, eu vou gravar vlog, tá? Então vai ter o vlog desse dia. Claro que eu tenho que escolher o dia ainda, pessoal. São três dias de evento. Começa dia 14, 15 e depois até o dia 16, tá? Eu ainda não escolhi o dia que eu vou. Eu estou me planejando para ir no primeiro dia, tá? No dia 14, que se eu não me engano é na quarta-feira. E aí eu até mencionei num outro vídeo que eu comentei sobre isso, que se alguém aí do meu canal inscrito também for no evento e quiser me encontrar lá, eu vou adorar, gente, bater foto, conversar um pouco, falar sobre o TED, contar as coisas, né? Então, pessoal, eu vou ficar devendo pra vocês, com exatidão, a data e a hora exata que eu vou, tá? Então eu vou criar uma postagem um dia antes. Aqui mesmo no YouTube eu posto um shorts, alguma coisa que vocês consigam ver, pra saber o dia, a hora exata que eu vou caso alguém vá participar desse evento e aí a gente se encontra lá com certeza, tá? Mas é isso, pessoal. Então eu estou super animado. A São Pet notou o nosso canal, né? Eu já tinha comprado uma cesta deles. A Bel usa uma também caixinha de transporte da São Pet, que eu nem sabia que era da São Pet, né? Porque ela já tinha antes do Augusto me conhecer, meu marido me conhecer. Então, aí depois a gente descobriu o que era da São Pet e realmente a qualidade dos produtos deles são excelentes. Ai, pessoal, eu estou super feliz. Vai cair, filho, pra trás. Com medo que ele caia aqui. Não sei se vai captar, porque o meu celular está inventando de dar desfoque aqui. Ó, eu vou fazer bem aqui na frente da câmera. Ó, é uma névoa bem fina mesmo. Então, pronto. Aí a gente espalha. Pessoal, sempre que vocês forem usar esses produtos, assim, de escovação, seja qual for a marca, sempre lembra de fazer isso aqui, ó, que eu estou fazendo, tá? E dá uma esfregada pro produto entrar no pelo, pro pelo absorver o produto. Porque se você jogar e for logo escovando, parece que ele não espalha muito bem, tá? Então isso ajuda a dar uma evaporada também, esse contato, assim, com a mão. Ajuda a dar uma evaporada, porque a gente não quer que fique molhado o pelo, porque também agarra, tá? Se ficar muito molhado. Sabe aquele meio molhado seco? É isso que a gente precisa. E olha como tá deslizando. É claro, ó, que o pelo do Teddy não vai ficar igual do Romeo, brilhoso, né? Aquele pelo selado, lógico. Mas, assim, eu tô percebendo que o pelo do Teddy tá ficando bem soltinho e não tá ficando com aquela aparência grudada, sabe? Que tem alguns produtos que dão. Tá ficando bem bonito mesmo. E o melhor de tudo, tá facilitando a escovação aqui, tá? Conversar que produtos de escovação vocês estão usando no momento. Quero dicas se você usa algum produto diferente dos que eu uso. Eu sei que sempre tem gente aqui que comenta produtos pra eu testar. Nem sempre eu consigo testar o que vocês recomendam, tá, pessoal? Assim, meu canal ainda não rende tanto. Então, praticamente, todo o dinheiro que entra, eu reinvisto no canal, seja comprando um microfone, seja comprando um tripé, seja comprando os próprios produtos pra testar aqui, né? Brinquedos e tal. Então, me contem aí. Eu gosto de saber também a opinião, a experiência que você tá tendo com algum determinado produto, porque aí a gente deixa esse vídeo mais rico ainda com informação pras pessoas que estão assistindo, né? Que vão ler os comentários. Conta o produto que vocês estão usando e se vocês gostam desse produto, tá? Se o cheiro é bom, se ajuda a desembarassar bem o pelo do seu Spitz alemão. E se você também não usa produto nenhum, me fala aqui por que você prefere escovar sem produto. Você acha que não dá o efeito? Eu acho que facilita... Eu, na minha opinião, eu acho que facilita muito, tá? Você ter um produto de hidratação, assim, pra desembarassar, diminuir o atrito. Eu aprendi assim, logo que eu peguei o TED que precisava de um produto. E nos primeiros dias, pessoal, que eu peguei o TED, quando ele era mais filhote, né? Logo que eu comecei a precisar escovar ele, eu não sabia desse negócio de ter que molhar o pelo, né? Ter que passar algum produto pra soltar ali a pelagem. Então, eu usava nada, tipo, eu só ia com a escova e eu sofria. O TED era bem menor, né? E logicamente tinha pelo, um pelo bem mais ralo, menos pelo. E eu sofria, eu ficava, assim, cerca de uma hora, uma hora e meia escovando o TED quando ele era filhote por causa que eu não usava produto nenhum, sabe? Então, eu acho que o produto agiliza a escovação. Pessoal, vamos passar aqui nessa parte da barriga aqui, esse meio. O TED tem as patas muito peludas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, aqui é a patinha dele e aqui embaixo tem um tufo de pelo grosso, ó. Nas duas patas tem isso. E isso aqui embola demais, pessoal. Eu corto, às vezes, pra dar uma aparada, né? Aparo hoje em dia eu não toso o TED muito baixo mais, porque eu tenho medo que dê problema no desenvolvimento do pelo dele pela essa questão da alopecia, né? Intensifique. Então, eu evito cortar muito. No máximo, dou uma paradinha assim, ó. Vocês podem até ver que tá com formatinho, acho que é da última tesourada que eu dei aqui. Também quero que vocês coloquem aqui a escova. Se vocês usam alguma escova específica, essas escovinhas assim. Se vocês usam rasqueadeira, qual tipo de escova que vocês usam? Usam escova com bolinha na ponta? Eu quero saber, pessoal, a escova que vocês usam. Eu fiz várias escovas e fala antigos, em que eu usava rasqueadeira no TED, pessoal. E eu não comecei a usar do nada, tá? Eu li um livro sobre espitos alemão, que inclusive não tem no Brasil em inglês. Eu vou até colocar o nome do livro aqui. E ele aconselhava que você passasse a rasqueadeira no cachorro inteiro, tá? que falava no livro que o único que retiraria o pelo morto, Esse pelo aqui, ó, que cai, o único que consegue tirar com, né, com qualidade e tal é a rasqueadeira. E por isso que eu fiquei um bom tempo escovando o TED com a rasqueadeira, tá? Mas aí, depois com esse negócio da alopécia dele, não que a rasqueadeira tenha sido, né, o que fez a alopécia, porque eu nunca vi a rasqueadeira da alopécia. O que da alopécia acetosa, que foi o que eu fiz e fiz muito. Mas aí, como a pele, o pelo já estava fragilizado, eu parei de usar a rasqueadeira pra justamente não piorar essa situação, né? Mas eu não acho que tenha sido a rasqueadeira, tá? Mas eu acho que a rasqueadeira, por ser um pouco mais agressiva, tirar um pouco mais de pelo, né, talvez até um pouquinho mais do que deveria, pode ser que piore em casos de cachorros que tenham problema. Eu vou virar o TED aqui. E aí Vou mostrar pra vocês aqui mais de pertinho, tentar aproximar pra vocês verem como que ficou o pelo. Ele ficou bem soltinho, tá, pessoal? Bem macio, cheiroso. Esse produto aqui, ele só tem a finalidade de hidratar o pelo e selar, né, as cutículas, porque ele tem um ácido lático, pantenol e queratina, tá? Então ele promove brilho e maciez, como vocês estão vendo aqui. Ele não tem nenhuma propriedade pra tirar cheiro, tá, pessoal? Remover cheiro. O único que eu conheço que tem é os banhos a secos. Então na hora que você estiver comprando, se atente a isso, eu tenho um vídeo só explicando sobre todos os produtos de pentear cachorro que tem, que eu já usei e eu expliquei bem essa diferença do banho a seco e do desembaraçador. O que um faz e o que o outro faz. Então vai lá dar uma olhada se você ainda tem dúvida, tá? Porque eles são diferentes, mas eles funcionam também os dois pra escovar, mas um tem um efeito e o outro tem outro efeito, tá? E aí, meu amor? O que que você achou? O que que você achou? Ele não ficou espirrando, tá? Vocês podem ver, o TED é bem, bem, bem sensível a cheiro de produto, tá? Então o produto tem um cheiro gostoso, mas é super, super suave, não ficou espirrando, não ficou tossindo. Também vocês têm que tomar cuidado com isso. Se você for comprar um produto pro seu cachorro que é muito cheiroso, pode ser que ele fique com problema aí com a questão do cheiro, tá? Então foi isso, pessoal. Foi o teste do produto aqui do Hydra. Está super, super aprovado. Vou usar mais vezes, vocês vão ver ele mais vezes por aqui pra pentear o do pelo do TED. Eu quero trazer um feedback pra vocês de saber se ele ajuda a não embarassar com tanta facilidade, se eu consigo espaçar mais essas escovações, porque é um saco, né, pessoal? Ter que ficar escovando o cachorro duas vezes por semana ou três vezes por semana. Então com essa propriedade dele selar, talvez, a cutícula do pelo, manter ele mais hidratado, talvez ajude o pelo não emaranhar com tanta facilidade. Então eu vou testar isso pra vocês e vou dar esse feedback no próximo Escova e Fala. Aguardo vocês aqui, acho que provavelmente vai ser semana que vem, tá? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!